Um rapaz de 21 anos morreu na madrugada de hoje em um acidente de trânsito na rodovia Omero Severo Lins, em Martinópolis. De acordo com as informações da Polícia Civil, a vítima dirigia um carro que bateu de frente com uma caminhonete. O rapaz chegou a receber atendimento da equipe do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. Outros ocupantes dos veículos foram socorridos para o pronto-socorro de rancharia e seguem internados. A polícia científica esteve no local e um laudo deverá apontar as causas exatas da batida.